Olá pessoal, eu quero cumprimentar todos vocês e dizer que entre 5 e 9 de setembro vai acontecer um grande encontro da juventude brasileira. Não é o acaso na semana que a gente diz no Brasil que é a semana da pátria, mas é a semana de lutar pela liberdade, pela autonomia, pela soberania em uma conjuntura das mais difíceis. O Levante Popular da Juventude é uma organização super interessante, mobilizadora da juventude brasileira no campo e na cidade, vai fazer um encontro em Belo Horizonte. A juventude brasileira está toda olhando para isso com muito amor pelo Brasil e pela luta popular, porque nós não queremos golpes, nós não queremos que a democracia seja comprometida por um bando de pessoas que está interessado no Congresso Nacional ou em outros espaços apenas na privatização do Estado, em retirar direitos dos trabalhadores e comprometer direitos das novas gerações. Nós sabemos que a juventude não é o futuro, porque ela está fazendo transformações importantes no Brasil, já que é ela que está nas ruas lutando contra esse autoritarismo que está em curso. Participe, apoie o Levante Popular da Juventude. Tem várias formas de participar. Participar diretamente lá em Belo Horizonte, entre 5 e 9 de setembro, participar no seu Estado, mas também ajudar a financiar esse projeto. E ele é financiado de forma cooperativa, com todo mundo participando um pouco. São novas formas de organização. Eu vou dar minha contribuição aqui. O Lindbergh, no outro vídeo, disse que com 20 reais, duas pessoas vão tomar café da manhã. Então a gente vai contribuir para que as pessoas possam tomar café da manhã, almoçar, possam viajar dos seus Estados, participar em setembro, lá no Encontro do Levante. Participe também com pouco que você puder, com 20, com 30 reais, com aquilo que for possível e viabilize que a juventude brasileira tenha autonomia e siga lutando pelo Brasil como sempre fez. E lutando numa perspectiva de esquerda e transformadora. Viva o Levante Popular da Juventude em todo o Brasil. Viva o Levante Popular da Juventude em todo o Brasil.